Batizamos todos animais Os porões do medo, com as garras prontas pra sangrar Pássaro noturno e seu negro, morcega como vamos chamar Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás Sua energia vale ouro, seu porte divino é circular Valente arisco como um ouro, touro é como vamos chamar Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás Bicho sujo, lixo mal cheiroso, ele come tudo que encontrar De cabeça abaixa, rabo torto, boca como vamos chamar Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás Longe sobre o manto da colina, bicho santo monge no altar Seu rebanho é o mundo inteiro, carneira como vamos chamar Batizamos todos animais, bem no princípio, bem no princípio, bem no princípio, bem no princípio Batizamos nossos ancestrais, bem no princípio, há muito tempo atrás Finalmente um bicho envolvente, seu corpo de vidro a rastejar Destilando no sangue a semente, serpente Destilando no sangue para penetrar O que prende demais minha atenção É um tolo raivoso na arena Uma pulga do jeito que é pequena Dominar a bravura de um leão Na pica dele muda a posição Pra coçar-se depressa com certeza Não se serve da unha nem da presa Se levantar da cama e fica em pé Tudo isso provando o quanto é Poderosa e suprema a natureza Admiro demais o beija-flor Que com medo da pobre inimiga Só constrói o seu ninho na urtiga Recebendo a lição do Criador Observo a coragem do condor Que nos montes rochosos come a presa O urubu empregado da limpeza Quanto é triste a vida do abutre Quando encontra o morto é que se nutre E quanto é grande e suprema a natureza A abelha por Deus foi amestrada Sem haver um processo bioquímico Até hoje não houve nenhum químico Pra fazer a ciência desermada O buraco pequeno da morada Facilita a passagem com franqueza Uma é sentinela de defesa E as outras se espalham no vergel Sem turbina, sem cachofazem mel E quanto é grande e suprema a natureza Não há pedra igualmente ao diamante Nem metal tão querido quanto ouro Não existe tristeza como choro Vem reflexo igual ao do brilhante Vem comédia maior que a de Dante Vem existe acusado sem defesa Vem pecado maior que a avareza Vem altura igualmente ao firmamento Vem veloz igualmente ao pensamento Vem a grande igualmente à natureza Vem com a natureza Vem com a natureza Música 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 O caso deles, ó gente, é um caso de idade O caso deles, ó gente, é um caso de idade Música O caso deles, ó gente, é um caso de seriado Vai ser um baile rachado, um forró sentimental Como as bandas de música do meu poeta natal O caso desse poeta é intriga municipal O caso desse poeta é intriga municipal Música Gritou o perna de pau, gringo paga dobrado Quem é casado não entra, só vem desacompanhado O brilho já cata com som muito escoreado E quando o povo na rua engola e pinga no trato O caso é que esse povo é um caso de delegado O caso é que esse povo é um caso de delegado Gritou o perna de pau, gringo paga dobrado Quem é casado não entra, só vem desacompanhado O brilho já cata com som muito escoreado E quando o povo na rua engola e pinga no trato O caso é que esse povo é um caso de delegado O caso é que esse povo é um caso de delegado Música São Jorge no descampado Música Com jeito de valentia Correndo pra todo lado Atrás da moça Maria Descendo por correntezas No vai e vem da maré A peia da sua sorte De cavaleiro da fé Seu corpo quer descansar No corpo de outra mulher Música A gente do povoado Já anda sem paradeiro Tá todo mundo assustado Sem seu santo padroeiro Galante no seu cavalo Esbelto e bairro por céu São Jorge sumiu de estar Nas profundezas do céu Com ele foi sua amada Sem Grinaldo e sem fé Música 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 Mas se Deus quiser Cai chuva miúda Que morre o mato Que planta muda Que dá o pé Eu só tenho fé Ninguém me ajuda A fazer a casa Pede a muda Faz de mulher O trem de ferro Vai danado pra cá Tende vai danado Pra cá Tende com vontade De chegar Do fim do ano E que lá vai ter mutirão E que lá vai ter mutirão E muita gente não arraia Só Deus do céu me vê Só Deus do céu me dá Um pedacinho de terra E chá dancinho pra capinar Só Deus do céu me vê Só Deus do céu me dá Um pedacinho de terra E chá dancinho pra capinar Música Mas se Deus quiser Mas se Deus quiser Cai chuva miúda Que morre o mato Que planta muda Que dá o pé Eu só tenho fé E quem me ajuda A fazer a casa Pede a muda Faz de mulher O trem de ferro Vai danado pra cá Tende vai danado pra cá Tende com vontade De chegar Do fim do ano E que lá vai ter mutirão E que lá vai ter mutirão E muita gente não arraia Só Deus do céu me vê Só Deus do céu me dá Um pedacinho de terra E chá dancinho pra capinar Só Deus do céu me vê Só Deus do céu me dá Um pedacinho de terra E chá dancinho pra capinar Música Mas se Deus quiser Cai chuva miúda Que morre o mato Que morre o mato Que planta muda Que dá o pé Eu só tenho fé Ninguém me ajuda A fazer a casa Pede a muda Faz de mulher Mas se Deus quiser Cai chuva miúda Que morre o mato Que planta muda Que dá o pé Eu só tenho fé Eu só tenho fé Ninguém me ajuda A fazer a casa Pede a muda Faz de mulher Mas se Deus quiser Cai chuva miúda Que morre o mato Que planta muda Que dá o pé Eu só tenho fé De quem me ajuda A fazer a casa Pede a muda Faz de mulher Teu perdão Gambita O meu povo Gambita Meu perdão Gambita O meu povo Gambita Vem de outros tempos De um negro continente Do ventre e a semente De um príncipe nago Sem pompas nem glória Sem sonhos nem história Por mares nunca antes Teu grito ecoou Por mares nunca antes Teu grito ecoou Teu perdão Gambita O meu povo Gambita Teu perdão Gambita O meu povo Gambita Hoje tu choraste No colo deste filho Em teu olhar tranquilo Ainda tens amor Porque também sabes Que embora tão distantes América e África São da mesma cor América e África São da mesma cor Teu perdão Gambita Por meu povo Gambita Teu perdão Gambita Por meu povo Gambita Gambita Hoje tu choraste Hoje tu choraste No colo deste filho Em teu olhar tranquilo Ainda tens amor Porque também sabes Que embora tão distantes América e África São da mesma cor América e África São da mesma cor Teu perdão Gambita Por meu povo Gambita Teu perdão Por meu povo Gambita Teu perdão Gambita Por meu povo Gambita Teu perdão Camita Por meu povo Gambita Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. É a trança dos meus cabelos, que o vento leva de lá pra cá. É a pança dos companheiros, me convidando pra namorar. Sou filha do meu destino, enrodo feito peão. No bosque da minha rua, eu brinco de solidão. Sou cega, santa e nua, meu corpo é processão. Sou cega, santa e nua, meu corpo é processão. Menina que dança é essa, quando começa não quer parar. Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. É a trança dos meus cabelos, que o vento leva de lá pra cá. É a pança dos companheiros, me convidando pra namorar. Sou filha da vida alheia, não passo de anfitriã. Vestindo traje de ceia, diamante e talismã. De noite eu sou parceira, de dia eu sou irmã. Menina que dança é essa, quando começa não quer parar. Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. É a trança dos meus cabelos, que o vento leva de lá pra cá. É a pança dos companheiros, me convidando pra namorar. Menina que dança é essa, quando começa não quer parar. Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. Menina que dança é essa, quando começa não quer parar. Menina que dança é essa, que tão depressa deu o que falar. O que foi que encheu o rio e o mar E aqueceu a luz do sol Pra que a vida tivesse lugar Quem foi que fez a terra conceber Dentro do ventre da mulher Um jardim para o homem poder semear Quem foi que do suor criou o pão Brindou o vinho do amor Fez o teto, o barco, o pomar Quem foi que trouxe o peixe no anzol E em volta da fogueira a noite inteira Dançou até se embriagar Mas quem foi que pelo pão nos condenou E pelo vinho nos traiu E de sangue sujou sua mão Porém, esse que a luz do sol secou Não há de ver a força viva Nativa brotando em nova estação Porém, esse que a luz do sol secou Não há de ver a força viva Nativa brotando em nova estação Porém, esse que a luz do sol secou Não há de ver a força viva Nativa brotando em nova estação Porém, esse que a luz do sol secou Nativa brotando em nova estação Noite, silêncio vou sair Pois o meu amor mora longe Magra, novenas no olhar Deus em cravo e cruz Dorme junto Cheiro de jardim Flores pálidas Velho lampião Diz amém Ela mora ali Ninguém mora mais Vem de lá Vem de lá Os domingos azuis domingueira Vem de lá Os desejos de moça solteira Vem de lá Vem de lá Os pecados e as confissões Vem de lá As quermesses e luas felizes Vem de lá Os rapazes e as meretrizes Vem de lá Vem de lá Vem de lá Os amores noturnos paixões Vem de lá Vem de lá Os beatos traçando destinos Vem de lá Vem de lá As cirandas e as preces Os hinos Vem de lá As promessas de paz processões Vem de lá Vem de lá Os domingos azuis domingueira Vem de lá Vem de lá Os desejos de moça solteira Vem de lá Os pecados e as confissões Vem de lá Vem de lá As quermesses e luas felizes Vem de lá Vem de lá Os rapazes e as meretrizes Vem de lá Vem de lá Os amores noturnos paixões Vem de lá Os beatos traçando destinos Vem de lá Vem de lá Samba de breque, samba de bola Samba de briga, baião Samba da terra, terra natal Samba rural, roxão Samba de breque, samba de bola Samba de briga, baião Samba da terra, terra natal Samba rural, roxão Brota no mato Brota no mato que nem carrapato Pede menino, fujão Tropa no céu, um garanhão Fogo nos olhos, trovão Parte pra longe Preso nos sonhos De um sabia canção Cidade grande, grande cidade Rompe o cerco, visão Samba sem breque, samba sem bola Samba sem briga, balão Voando raso Voando raso, incendiando A lenha do violão Samba de breque, samba de bola Samba de briga, baião Samba da terra, terra natal Samba rural, roxão Brota no mato Brota no mato que nem carrapato Pede menino, fujão Tropa no céu, um garanhão Fogo nos olhos, trovão Parte pra longe Preso nos sonhos De um sabia canção Cidade grande, grande cidade Rompe o cerco, visão Samba sem breque, samba sem bola Samba sem briga, balão Voando raso, incendiando A lenha do violão Samba sem breque, samba sem bola Samba sem briga, balão Voando raso, incendiando A lenha do violão Samba sem breque, samba sem bola Samba sem briga, balão Voando raso, incendiando A lenha do violão Voando raso, incendiando A lenha do violão Samba sem breque, samba sem bola Samba sem briga, balão Lembro que se deu em noite de silêncio e lua Quando o serafim cumpre a sina De crucificar o próprio filho em nome de vingança Segue honra assassinar Só porque Lourenço dos quatro mais novo era Quem tudo sabia Eiaô Com a cara e a coragem Enfrenta o pai, os dois irmãos e Maria Percorrendo tantas léguas Quantas são precisas Pra encontrar o elo perdido Foi até guia de cego Protetor de moças Defensor da lei e bandido Pelos idos de setenta contam que Lourenço Foi preso e lixado Eiaô Pelo povo da aldeia Que viam nele carnaçando o diabo Desse feito que se guarda na memória Dessa gente ainda é um mistério Poucos sabem que Lourenço escapou pra longe Lá fundou o Santo Império Dependido por caboclos Poucos amulsos Poucos amulsos POUcos amulsos Poucos amulsos survive POUcos amulsos O que é isso? Achei a moeda, morri de fome Pintei o arco-íris, dormi no escuro Abri a porta do dia, saí pelos fundos Fiz mais uma poesia e perdi no mundo Eu ando dividido, desacostumado Desse meio de vida, de viver de lado Desse chove e não molha, desse Deus me acuda Desse muito obrigado, dessa calma confusa Se Deus existir não é pecado Eu sou mais a natureza que o civilizado Bote um pão na minha mesa, estou satisfeito Cada um tem o seu jeito de bater no peito Eu acho que é tempo de mudar a sorte Caminhar pelo caminho que engana a morte Pois quem não morreu de fome não morre de briga O olho quando é grande não enche a barriga Mas eu acho que é tempo de mudar a sorte Caminhar pelo caminho que engana a morte Pois quem não morreu de fome não morre de briga O olho quando é grande não enche a barriga É isso aí É isso aí Desde que viva aqui Legenda Adriana Zanotto